Bom dia, mestre. Bom dia, tudo bom? Tudo. Você vota no Mirinho? Isso, com certeza, 100%. Por quê? Porque é o melhor que nós temos aí. Muito bom, muito bom o administrador. E aí? O que ele fez de bom pra... O que é hoje, Búzio, a gente tem que agradecer a Mirinho. Entendeu? Melhorou muito o teu curso com ele? Bastante, com certeza. Muito. O teu nome completo? É Luiz Henrique. Posso usar a tua entrevista na internet? Pode, pode, Zé.